Muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje a gente vai começar uma série super legal e ela se chama Qual Comprar? A gente vai abordar aqui vários produtos, sempre fazendo a comparação de um com o outro para que vocês possam ter a opção de qual comprar e lá no final do vídeo vai ter uma surpresa. Eu vou deixar para vocês, então assiste até o final. Nesse primeiro vídeo a gente vai começar falando a respeito de sabonetes. Eu trouxe hoje duas opções aqui para vocês. A primeira é esta, que se chama Suavier, é da Dahou. E a outra opção que eu trouxe também é esse, que se chama Cleanance, é da Avene e é um gelzinho de limpeza. O que que então o Suavier traz de proposta aqui para a gente? A proposta desse sabonete aqui é ser usado em peles sensíveis. A embalagem dele, ele tem duas opções de tamanho. Ele traz 60ml ou 140ml. E ele promete higienizar a pele sem ressecar, preservar a nossa barreira cutânea, o nosso tecido de pele, e acalmar a pele, por isso que ele é indicado para peles sensíveis. Então ele vai ser usado ou naquela pele que já é sensível, pode ser naqueles pacientes com rosácea, e também ele é uma boa opção de sabonete para quando a pessoa faz um procedimento estético, faz um peeling, faz um laser, ele vem com essa proposta. Ele contém ativos então que hidratam, regeneram e acalmam a pele. Ele pode ser utilizado aí de uma a duas vezes ao dia, vai depender da orientação do seu médico. E o que que ele traz de ingredientes? Ele traz o extrato de camomila, que tem ação calmante e anti-inflamatória, aminoácidos do leite, extrato de alecrim, PCA de sódio, extrato de umária e a tiolisina. O preço da embalagem pequena gira ali em torno de R$30,00, e da embalagem grande, o de 140ml, em torno de R$38,00, R$40,00. É um sabonete que tem um preço bom, a proposta dele é bem legal, ele está bem indicado e, na minha opinião, ele funciona muito bem. Agora a gente vai falar do Cleanance, da Avene. Ele tem três apresentações, tem o frasco de 60ml, o de 150ml e o de 300ml. Ele já é um gel de limpeza profunda, então ele garante uma pele livre de oleosidades, então ele é indicado para uma pele já mais oleosa, só que sem aquela sensação de repuxar, de ressecar. Ele promete também melhorar os porinhos abertos, melhorar os cravos, porque ele promete ali controlar a oleosidade da pele, regular o sebo, controlar o nível de cravos, e ele também reduz ali a quantidade de bactérias responsáveis pela acne. Preço, o de 150ml custa aí por volta de uns R$55,00, e o de 300ml em torno de R$72,00. Os dois produtos são muito bons e agora eu vou revelar para vocês qual eu uso. Apostas! Quem acha que eu uso o Suavier, façam as suas apostas. Quem acha que eu uso o Cleanance, também façam as suas apostas. E tã-tã-tã-tã-tã-tã! Vamos lá, pessoal! Enquanto vocês fazem as suas apostas, é a hora de se inscrever aqui no canal, já ativa o sininho para receber as nossas notificações, compartilhe o vídeo com o teu amigo, que informação de qualidade a gente não pode deixar parada. Então, para quem disse que eu estava usando este... Acertou! A minha pele está um pouco oleosa, então a gente até disfarça aqui no vídeo, né? Coloca um pozinho para não aparecer tanta oleosidade. No momento eu estou usando o Cleanance. Tem outras opções também de sabonete que eu uso. Eu já gravei um vídeo para vocês falando que eu uso durante o banho. Se tu ainda não assistiu, corre lá e assiste para ter outras ideias e outras opções de sabonetes. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje. Amanhã tem mais vídeo. Eu vou contar para vocês amanhã a respeito de vitamina C. Tchau, tchau! Um beijo grande! Fica com Deus!